Operação Monte Carlo, a que prendeu Carlos Cachoeira? Citado nas gravações da Polícia Federal, o chefe de gabinete do governador Aguinello pede pra sair. Cláudio Monteiro diz que sai do governo pra provar que não tem nada a ver com isso. Reportagem Dionísio Freitas. O ex-chefe de gabinete do DF, Cláudio Monteiro, pediu afastamento do cargo depois de ser acusado de envolvimento em esquemas de corrupção ligadas ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. A denúncia foi feita depois de escutas telefônicas gravadas pela Polícia Federal com autorização da Justiça, onde Monteiro receberia presentes de Hidalberto Matias de Araújo, o Dada, funcionário do bicheiro goiano. Na gravação, Dada pediu que um rádio fosse entregue ao chefe de gabinete de Aguinello Queiroz e ao assessor dele, identificado como Marcelão. Acusações que não pararam por aí. Cláudio Monteiro também teria sido citado em outros trechos das gravações por receber dinheiro em uma mesada de 5 mil reais para facilitar as negociações e operações da empresa Delta, liderada na região centro-oeste por Cláudio Abreu, que teria ligação direta com Carlinhos Cachoeira. A ideia seria colocar um aliado do bicheiro à frente do Serviço de Limpeza Urbana SLU em Brasília. Antes de deixar a cadeira no Palácio do Buriti, Monteiro entregou à Justiça um pedido voluntário de quebra de sigilo bancário e telefônico e negou as acusações. Por que não prenderam, se tinham a informação? É porque isso não existiu. Primeiro disseram que eu recebi um rádio Nextel. Não apresentaram nenhum tipo de gravação e todos que usaram rádio foram gravados. Disseram agora que eu recebi um chip. Amanhã eu terei recebido um pombo-correio, porque ele voou e ninguém pode identificar. Cláudio Monteiro também deixou o cargo de secretário executivo da Copa do Mundo em Brasília. Agora eu vou, afastado do cargo, buscar os meus direitos. Quero reestabelecer a minha honra e espero que haja uma investigação rigorosa. Preciso que ela ocorra. Nós não podemos assacar contra a honra das pessoas e deixar por isso mesmo. Tá aí. Essa gravação caiu como uma bomba, evidente, no Palácio do Buriti. E imediatamente, imediatamente, essa que é a verdade, Cláudio Monteiro colocou seu cargo à disposição. Ligou, imediatamente, ao governador Agnello Queiroz, comunicando a ele que estava saindo do governo, pra que ele pudesse, fora do governo, provar que não tem nada a ver com isso. O balanço vai acompanhar atentamente a operação Monte Carlo, lembrando, é a mesma que prendeu Carlos Cachoeira, e que agora mostra aí citações de envolvimento de Cláudio Monteiro, que deixa o cargo, coloca a quebra de sigilo pra polícia já, abrindo as suas contas e dizendo francamente, como você viu nessa entrevista, de que vai provar a sua inocência longe do Palácio do Buriti.